Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o professor Wagner Bravos Valadares. O professor Wagner é formado em administração de empresas e em ciências contábeis, é mestre em ciências da educação e mestre também em gestão de territórios. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Doctor Entrevista, é um prazer ter o senhor aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos o senhor ter vindo aqui, é um prazer muito grande. Eu sei que o senhor trabalha há mais de 20 anos na docência, veio para a Doctor Bóton aqui, o senhor não é daqui de Caratinha, em 2001, né? Antes da gente falar do livro, porque olha só, o Wagner, ele publicou alguns artigos por, na verdade, universidades, né? Nós vamos falar aqui de universidades importantes que publicaram o artigo do Wagner, do professor Wagner, e ele foi convidado por uma editora de São Paulo para publicar também um livro, um livro que conta a história da emancipação de Patinga, um livro muito interessante que nós vamos estar falando. Mas antes, professor, gostaria que o senhor contasse a história do senhor, né? Como o senhor veio parar aqui em Caratinha, que na verdade o senhor é de Patinga. Exato. Bom, eu sou de Patinga, lá em Patinga eu fiz as graduações, tive a oportunidade de, assim que eu terminei a minha primeira graduação, ir estudar em Cuba, fiquei um ano e meio morando e estudando em Cuba. Lá eu fiz o meu primeiro mestrado em ciências da educação e fiz lá uma especialização em metodologia de investigação científica. E foi exatamente por essa especialização que eu vim parar aqui em Patinga, aqui em Caratinga. Porque quando foi montada a primeira turma do curso de Direito, o professor Pedro Leitão precisou de um professor de metodologia científica para trabalhar nessa primeira turma de Direito. Foi então que eu fiquei sabendo, vim aqui, tive a honra de ser, de ter sido entrevistado pelo professor Pedro na época, concorrendo a vaga, né? E na semana seguinte a essa entrevista de emprego, eu já estava trabalhando aqui na Docton. Então, eu posso dizer que eu sou, que eu estou aqui desde o nascimento da Docton, né? Que a Docton nasce exatamente em 2001 com a aquisição da Faculdade de Direito lá de Leopoldina. Então, eu já vim trabalhar aqui, né? Na Faculdade de Direito e desde então estou aí participando. Indo e vindo, né? Caratinga, em Patinga, a família continua em Patinga, né? A família continua em Patinga. O senhor tem filhos? Sim, tem um casal de filhos. Tem o Felipe com 27 anos, tem a Verônica com 23 anos. O Felipe termina agora, esse ano, o curso de engenharia civil, mas já trabalha como projetista. em uma empresa de telecomunicações. A Verônica já termina o curso de engenharia de biotecnologia, né? E tenho... e estou aí. Isso aí. O professor, o senhor me contou aqui que três artigos do senhor foram publicados, né? O primeiro artigo foi pela Federal de Pernambuco, o segundo pela Unicinos, né? Isso, do sul do país. O terceiro artigo foi para uma revista política e econômica também, né? Uma revista já interessante. Exato. É uma revista de, assim... De nome. Nesse gênero, que é de economia política e história econômica, é uma revista, assim, das mais proeminentes no país, devido ao seu conselho editorial, né? Que é formado por professores das grandes universidades do país, colocando aí o USP, o Unicamp, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, uma revista, assim, que nesse gênero, ter um artigo publicado por ela realmente é representativo. E eu tive a honra de transformar um dos capítulos desse meu livro, né? Que você já apresentou, num artigo e ele foi para a submissão e agora, no mês passado, eu recebi o comunicado da revista que ele não somente tinha sido passado pelo processo de submissão, como já estava editado. Olha só. Publicado, desculpa, como já estava publicado. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa notícia, né? E há seis meses também só teve outra surpresa, né? Que foi a revista de São Paulo, a editora de São Paulo, convidando para fazer o livro. Exato. E eu acredito que, por causa desses artigos, a editora Prisma, de São Paulo, deve ter tido acesso aos meus estudos. E eu recebi, tenho o convite formal da editora para transformar esse estudo, que inicialmente ele é científico, para dar a ele uma linguagem mais acessível ao grande público, tirar, como se diz, o cunho científico dele e transformar ele em livro. E agora, no mês passado, esse material já foi enviado para a editora, eles pedem de até seis meses do recebimento para a publicação. Então, assim, o meu anseio é que até o final do ano esse livro já esteja aí na nossa mão para ser apresentado para vocês. Ah, com certeza. E eu achei muito interessante, ele me contou algumas histórias que tem esse livro, inclusive ele fala dessa emancipação de Patinga, que foi, ele conta no livro, que foi uma emancipação muito atípica, uma história muito interessante, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar mais sobre esse livro. Até já! Estamos de volta com o programa Docton Entrevista e hoje eu estou recebendo o professor Wagner Bravos de Valadares, que é professor aqui da Docton de Icaratinga, está há 16 anos, né? 16 anos na Docton, foi quando a Docton surgiu que ele veio para cá. O professor Wagner, ele é mestre em ciências da educação e é mestre também em gestão de territórios. E o livro dele, na verdade, foi um artigo, na verdade, foram três artigos, foram publicados. E essa pesquisa que ele começou em 2011, foi até 2013, vai virar um livro. Ele recebeu o convite de uma editora de São Paulo para que esse livro vá para as livrarias, para as papelarias, para as mãos de muitas pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse primeiro do nome do livro e como que surgiu esse seu interesse, o que que te motivou a fazer essa pesquisa? Bom, o nome do livro, né? Formação territorial de Ipatinga, memória e silenciamento de um processo. Então, memória e silenciamento de um processo é porque o processo de emancipação, ele, como você adiantou, ele foi um processo muito atípico, completamente atípico, porque nós estamos falando de um território que, até 1958, era um simples arraial. Então, era um arraial composto por 60 casas, não tinham mais do que 300 pessoas morando ali. Então, assim, e de 1958, quando a Usminas se instala nesse arraial, a 1964, ou seja, um período de seis anos, esse arraial, como eu disse aí, praticamente inabitado, simplesmente já comportava uma população de 12 mil pessoas. Nossa, que diferença, né? Exato, e não é uma população normal, porque dessa população, a gente pode falar que 80% eram homens. Que vieram para trabalhar, né? Que vieram para trabalhar na Usminas, no processo de montagem da Usminas. E quando a gente fala de Usminas, nós estamos falando do maior complexo siderúrgico da América Latina. Então, a gente não está falando de uma construção, de uma empresa qualquer. Então, a gente está falando de um complexo siderúrgico, né? Que tinha a pretensão de ser, não somente o maior, mas o mais equipado, em termos de tecnologia, de produção de aço, que tinha disposição na época. Então, assim, a gente imagina o que é ter, vamos colocar aí, 10 mil homens aglutinados em um local sem infraestrutura nenhuma, mas nenhuma. Tanto, uma ilustração que eu posso trazer para que a gente tenha a dimensão do que é que significa isso, hoje, quando a gente fala aluguel. Então, a gente imagina que a gente está alugando uma casa, né? Com um quarto, sala, cozinha. Naquela época, o conceito de aluguel era de cama. Alugava-se a cama. Porque não tinha também. Porque não tinha espaço. Então, não tinha cama, não tinha espaço, não tinha nada. Então, alugava-se a cama, dormia, descansava, saía e cedia o lugar para outro que já estava esperando. Então, tamanha a falta de condições para receber essas pessoas. E, assim, a gente estava falando inicialmente do processo de emancipação, que era típico, porque nesse período, de 1958 a 64, esse arraial, ele passa a distrito e de distrito a município, a cidade. Então, é um período muito curto de tempo para que esse processo, mesmo na sua perspectiva legal, acontecesse. Então, assim... E pelo que o senhor conta no livro, foi uma estratégia política, né? Sim, foi uma estratégia completamente política, porque envolveu um massacre dos operários da Uzi Minas, né? Então, um massacre que, se a gente for na história oficial, nós vamos ver o registro de apenas sete pessoas mortas, né? Mas, no meu estudo, a gente chega a um número de 120 pessoas mortas. É mesmo? Exato. Então, a história oficial conta sete, registra sete pessoas. Mas, somente no local, a gente tem um registro de aproximadamente 60, 70 pessoas mortas. E, depois, tem as outras pessoas que foram para os vários hospitais da região, né? Que, na época, hospitais de Timóteo, o próprio hospital da Uzi Minas, o hospital de Antônio Dias, algumas outras pessoas para governador Valadares. Então, essas pessoas não entraram nessa contabilidade. Mas, o mais interessante desse processo, se é que a gente pode falar assim, né? É que não foi tanto pelo massacre, né? Que o distrito se torna, a cidade se torna emancipado de Coronel Fabriciano. É porque houve também o interesse do Magalhães Pinto, né? Em abafar esse processo, né? Em abafar o... O massacre. O massacre, né? Emancipando Ipatinga como se fosse uma moeda de troca, né? Então, ele usa a emancipação como uma moeda de troca para que houvesse aí um esquecimento do processo e também impedindo uma intervenção do governo federal na época, que era o João Goulart, que disse que, por causa do massacre, que ele ia fazer uma intervenção, já que tinha o envolvimento da polícia militar no processo. Então, ele ia mandar uma junta do exército para fazer uma intervenção, não somente na Uzi Minas, porque a Uzi Minas era também, o governo federal era acionista da Uzi Minas. Ele detinha, na época, 40% das ações da Uzi Minas. Então, o governo federal, como acionista, ele faz a intervenção como acionista e queria também uma intervenção por causa do envolvimento da polícia militar nesse evento que aconteceu na cidade. Eu vou interromper o senhor, porque essa história é interessante. Eu gostaria que o senhor continuasse contando ela, mas como o nosso tempo do segundo bloco terminou, nós vamos para o intervalo e nós voltamos para contar essa história que passa até pelo golpe de 63, como o senhor me falou, de 64. Então, é rapidinho, nós vamos para o intervalo e voltamos para contar essa história que virou e vai virar um livro até dezembro, se Deus quiser. Até dezembro. Até já, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Docto Entrevista. Hoje estou recebendo o professor Wagner Bravos Valadares, que é mestre em ciências da educação e gestão de territórios. É professor aqui de ciências contábeis também, da que dá DOC, de administração. E ele está para lançar um livro até dezembro, como nós havíamos falado, e ele estava contando justamente essa questão do livro. No livro, ele explica por que a polícia militar entra nesse massacre, lá em Patinga, em 63. Explica também por que o governo federal, na época, o João Goulart, entra também. O jogo que ele faz, o jogo político, que de repente, até depois, ele vai fazer um paralelo com o golpe de 64, tem a ver com esse massacre. Ele fala na pesquisa dele, ele mostra isso no livro, mas não dá para a gente contar tudo aqui. Então, quem quiser mesmo conhecer o livro daqui, até no final do ano, ele deve ser lançado, vai saber todas essas histórias. Mas que outras histórias você relata aí no livro que você gostaria de destacar? Porque eu vi que tem muita coisa, né? Exato. Bom, então, olha só. Três histórias eu gostaria de deixar marcada aqui, nessa entrevista, que é a seguinte. Primeiro, como é que a polícia militar se envolve nisso? Segundo, é uma história, embora não tenha sido um objeto de uma pesquisa mais profunda, era a situação das mulheres naquela região. E a terceira é a questão de Coronel Fabriciano nisso, né? Então, o que acontece com o Coronel Fabriciano? Então, dessa maneira, a gente tem o seguinte. Em primeiro lugar, por que o governo federal foi envolvido num evento de uma região tão pequena? Então, em primeiro lugar, o que acontece? A Usiminas, ela, no seu processo de montagem, ela tinha a sua segurança interna, porém, essa segurança não dava conta. e não dando conta praticamente os policiais militares, como na época o salário era muito pouco, eles não tinham como ter uma vida melhor, uma condição de vida melhor. Então, o que eles faziam? Eles faziam também a segurança da Usiminas, quando isso não é, por lei, isso não é permitido. A Usiminas era uma empresa privada, particular. Então, a Polícia Militar, ela não podia fazer esse trabalho de segurança interna. E, mesmo assim, ela fazia. E foi aí que se envolveu com uma... Exatamente. E em troca desse serviço, havia aí uma relação de favorecimentos ilícitos. não ilícitos, entre a empresa e a Polícia Militar. Até que, num determinado dia, e esse relacionamento gerava uma... gerava um... conflitos de toda a ordem entre os empregados da Usiminas, a segurança interna que, respaldada pela Polícia Militar, agia de forma muito pouco convencional, muito pouco humana, com relação aos empregados. Ou seja, como havia a presença da Polícia Militar, a segurança interna, ela se empoderava de determinadas forças que não era legítima. até que, num determinado dia, houve uma desavença entre um empregado da Usiminas no horário de saída com segurança da Usiminas e esse segurança atira contra esse empregado. Então, os detalhes desse evento não dá para contar aqui agora. que no final vira um massacre de 120 pessoas. Com o envolvimento do Exército? Já tem ou ainda não? Não, com o envolvimento da Polícia Militar. O Exército entra depois justamente para abafar. O Exército entra depois para abafar isso aí. E, outra, como eu disse, dos eventos que eu gostaria de marcar aqui, era a relação desses empregados casados ou das mulheres que viviam naquela região ali, porque elas eram assediadas de toda forma que se pode imaginar. Porque a gente pode, a gente pensa, são 10 mil homens. Não tinha muitas mulheres ali, né? Não tinha tanta mulher. Então, assim, a vida das mulheres nesse período era um inferno para elas. Isso você relata também ali. Isso eu relato nesse livro. E a outra questão, que é principalmente o motivo desse último artigo ter sido acolhido por essa revista, é porque eu trato de questões econômicas também, que passa, por exemplo, quando o Magalhães Pinto, ele aceita como uma moeda de troca a emancipação de Ipatinga e Timóteo, porque Timóteo é uma outra história que não entra aqui no meu livro, mas é uma história que acontece em paralelo. Então, quando o Magalhães Pinto, ele emancipa os dois municípios de Ipatinga e Timóteo, ele simplesmente decreta a morte econômica de Coronel Fabriciano, que era a sede. Ou seja, ela perde as duas siderúrgicas, uma de aços especiais que era única. A outra, o maior complexo siderúrgico da América Latina. Então, desde então, Coronel Fabriciano teve a sua morte econômica, vamos dizer assim, decretada a morte. E até hoje, Coronel Fabriciano agoniza por causa disso, por causa dessa decisão. Mas agora, mais detalhes disso... No livro, né? No livro, não tem como falar agora, o tempo é curto. O livro parece muito interessante, parabéns pelo trabalho, né? Se Deus quiser, vai ser um sucesso aí. A gente espera que quando você lançar o livro, quando já estiver tudo prontinho, você volte para a gente mostrar a capa, tudo direitinho, né? Que ele está nesse processo agora, né? Está nesse processo. Isso aí. Deixo o senhor, então, à disposição para falar os seus últimos... Fazer as últimas considerações para a gente encerrar o programa. Bom, eu acho que se tem uma consideração a fazer, é deixar aqui marcado a minha satisfação, né? Pela acolhida aqui na Docton, né? Que já faz parte da minha história, desde 2001, são 16 anos, não é pouca coisa, né? E acredito eu que são 16 anos aí de contribuições minha para a Docton e muita contribuição da Docton para mim. Então, eu, como consideração final, é o meu agradecimento à Docton. Nós agradecemos o senhor também pela vinda aqui, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Esperamos aí, então, em dezembro, o livro sair aí para a gente estar fazendo essa matéria e mostrando para você aí de casa mais detalhes desse livro muito bacana. E a gente vai ficando por aqui, eu te vejo no próximo Docton Entrevista. Até lá! E aí 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 E aí